O item 30, processo 48.500, 7.57 de 2013 e 11. Recurso administrativo interposto pela empresa FAPOLPA, indústria de papel e embalagens limitada, em face do despacho 1.509 de 2013 da SGH, que anulou o despacho 441 de 2013, o qual concedeu registrativo à recorrente para a realização do projeto básico da PCH São Luís, situada no Rio Chopin, no estado do Paraná. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. Em 21 de 2 de 2013, a FAPOLPA obteve registro ativo para a realização do projeto básico da pequena central hidrelétrica São Luís, com potência estimada de 26 megawatts. No âmbito do processo registrado, a Bruco Filho de Energia Renovável requeriu registro ativo para a realização do projeto básico da PCH São Luís. Em 1 de 4 de 2013, a Bruco Filho comunicou a existência do ofício 1.257 de 17 de 12 de 2001, o qual concedeu aceito para a elaboração do projeto básico da PCH São Luís, para Brascam Energética Limitada e para Trix Engenharia Civil Limitada. A partir dessa formação, a SGH anulou o despacho 441, e não concedeu registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH São Luís. Eu não tenho aqui no item 2 qual foi o número do despacho que deu registro ativo para a Bruco Filho, mas depois a gente descobre. Em 28 de 5 de 2013, a FAPOLPA interpôs recursos à iniciativa com o pedido de efeito expensivo contra a anulação do seu registro. O pedido de processo foi retirado da pauta da vigésima reunião pública da diretoria em 6 de 8, para que a Procuradoria Geral fizesse a análise jurídica do recurso. Em 3 de 8, a FAPOLPA requeriu que seja dada a oportunidade de manifestação após a emissão do parecido à Procuradoria e antes da nova inclusão do processo na pauta. Em 24 de 9 de 2013, a Procuradoria opinou pela anulidade do despacho 1.509 de 2013. Em 1 de 10, a FAPOLPA apresentou o memorial sobre o assunto e requereu a revogação do despacho 1.509, a restauração dos efeitos do despacho 441 e declaração de invalidade do aceito ao projeto básico conferido no âmbito do processo a ele estado. Em 23 de 10 de 2013, a SGE notificou a FAPOLPA para que apresentasse caso entendesse necessário manifestação acerca do processo em questão. Em resposta ao ofício, a interessada apresentou manifestação em 7 de 11 de 2013. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Jackson Tosincense, representante da FAPOLPA. Cumprimento, senhores diretores, do procurador, demais presentes. Eu inicio essa sustentação, senhores diretores, falando que temos hoje aqui um aniversário. Exatamente na data de hoje, 17 de dezembro, faz 12 anos que foi expedido o ofício 1257-2001, que concedeu em ato único, prévio registro e aceite ao projeto básico para a empresa Brascam Energética. Faz mais de 13 anos ao total que esse processo está definhando aqui na agência. Nós já argumentamos aqui várias nulidades na sustentação oral na ocasião anterior, então vamos repassar os pontos principais brevemente. Vejam bem. Oito dias após a aprovação no inventário hidrelétrico do Rio Chopin, a empresa Brascam, no mesmo dia, no mesmo ato, faz requerimento de registro ativo e junta o projeto básico. Oito dias após o inventário, no mesmo dia, no mesmo ato, faz requerimento para registro ativo e junta o projeto básico. Com essa atitude, ela descumpre todo o rito traçado na resolução 395 de 98, que era aplicado ao caso, especialmente o artigo 8º. Após o registro, a ANEL informará ao interessado os prazos para a apresentação dos relatórios de andamento, dos estudos de viabilidade ou do projeto básico, compatíveis com a sua complexidade e com as articulações e licenças legais necessárias, de modo que o registro permaneça na condição de ativo. Agora, a Brascam já sabia, então, que o projeto seria aceito, de antemão, e o cronograma apresentado? Depois disso, em apenas um ato, dado por ofício, no mesmo momento temporal, a então SPH formalizou o prévio registro e aceitou o projeto básico. Em um ato, por ofício, no mesmo momento temporal, ela formalizou o registro prévio e aceitou o projeto básico. Isso é sinônimo de direito de preferência. A Brascam, ela descumpre o estímulo à concorrência pública do potencial hídrico, descumprindo o artigo 17, artigo 18 da 395. O 28 da lei 942796 fala exatamente isso. A realização dos estudos de viabilidade, anteprojetos ou projetos de aproveitamento de potenciais hidráulicos deverá ser informada a ANEL para fins de registro, não gerando direito de preferência para obtenção de concessão para serviço público ou de bem público. A própria FGH reconhece esse erro na nota técnica 698-2013. Bom, além de ser dado esse registro prévio e o aceito no mesmo ato, em ato único, esse ato ainda foi dado por ofício, sem ser publicado, impedindo que terceiros interessados e a sociedade em geral tomassem ciência dessa decisão administrativa. Foi um ato oculto. Discordamos agora da opinião da ilustre procuradoria, que afirma que o reconhecimento dessa nulidade encontraria obstáculo no prazo estipulado pelo artigo 54 da lei 9784-99. E discordamos com o apoio na jurisprudência firme do STJ. Sem publicação do ato, não corre prazo prescricional ou decadencial. Citamos o Recurso Especial 1293378, de março desse ano, lábora do ministro Arnaldo Esteves Lima, da primeira turma, Os atos e contratos administrativos que omitirem ou desatenderem a publicidade necessária não só deixam de produzir seus regulares efeitos, como se expõe à invalidação por falta deste requisito de eficácia e moralidade. Sem publicação, não fluem os prazos para impugnação administrativa ou anulação judicial, quer o de decadência, quer o de prescrição. Primeira turma, sem publicação, não fluem os prazos para impugnação administrativa ou anulação judicial, decadência ou prescrição. Outro ainda, Recurso Especial 1199884, lábora da ministra Eliana Calmon. Segunda turma, fala sobre a falta de publicidade do ato, atos administrativos nulos, revisão, artigo 54 da lei 9784-99. Nulidade absoluta e insanável é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência da relação jurídica, não sujeita a prazo prescricional ou decadencial. Vejam, STJ pacificou, não há dúvida, com relação à não aplicação deste artigo 54. E essa situação, ela é bem verídica, bem fatível na prática. Claro que não é o caso aqui da ANEL, mas imagine, um funcionário público, muitas vezes mal intencionado, de qualquer entra da administração pública, pega um processo administrativo, decide sozinho, concede ao particular a utilização do bem público, pega esse processo, não publica a sua decisão, bota dentro da gaveta e fica quietinho, esperando cinco anos, passa cinco anos e aí estaria tudo certo? Imagine na prática, Jackson, está aqui, está aqui, vou te dar esse bem público para você usar, está aqui teu ofício, bonitinho, só que é o seguinte, está dentro da gaveta, fica quietinho por cinco anos, passou cinco anos, é teu. E aí esse ato não poderia mais ser questionável? É difícil de você conceber esse tipo de ato, né? Seria legalizar a ocorrência de um crime em tese. Sem publicidade não corre qualquer prazo. Inclusive, vários diretores que passaram por essa agência já decidiram casos como esse. Reconhecendo essas nulidades, destacando a impossibilidade dessas convalidações. Citamos o diretor Jacuniz de Aguiar, nos processos 48.500.00.40.77.98.95, e o diretor Paulo Pedrosa, na audiência pública 017.2002. A Procuradoria também reconhece as nulidades. Veja-se o parecer 165.2004, que está nos autos. O processo da Brascan estava perdido na agência, senhores diretores. Vejam que a ANEL afirma a FAPOLPA por duas vezes que o eixo estava disponível e que não haviam processos concorrentes. Esse processo da Brascan está agonizando há muito tempo na agência, há mais de uma década, e está no início ainda. Nem tem o início do licenciamento ambiental. Conforme está disposto no recurso, todo o conjunto normativo brasileiro está sendo afetado, desde a Constituição, Lei Ordinária Federal e resoluções dessa Casa. Diretores, não há meio direito. A lei é cumprida ou é descumprida. A agência não pode chancelar o descumprimento de suas próprias resoluções. Esse processo nem deveria chegar a essa fase de diretoria, ela deveria ser decidida na própria FGH, tamanhas irregularidades. O direito vive hoje uma fase bastante previsível na esfera judicial. Hoje o advogado de antemão sabe o que dá um processo e o que não dá pelas decisões dos tribunais. Esse processo dá. Vejam o STJ pacífico no que fala. Os fatos estão claros e provados. A Constituição Federal, a lei e as resoluções estão descumpridas. A jurisprudência do STJ, em última análise, em última instância, é pacífica e firme no sentido de não aplicação do prazo do artigo 54. A data hoje é propícia, senhores diretores. Põe um fim nesse processo administrativo teratológico, cheio de nulidades. que o direito seja homenageado, que a lei seja cumprida. Por fim, no mínimo do mínimo, que seja restabelecido, então, o status quo antes do processo, restaurando o direito da FAPOLP em apresentar o seu projeto básico, em que se promova devido à concorrência entre os projetos, então. O prazo para apresentação do nosso projeto básico encerra em abril do ano que vem. Por isso, pede provimento. Obrigado. A procuradoria. A procuradoria tinha se manifestado nesse processo, no parecer 483, na qual, na preliminar, opinou pela nulidade do ato, por não ter sido facultado espaço para que a FAPOLPA se manifestasse. Mas, já naquele momento, a procuradoria, já adentrando o mérito, entendeu pela impossibilidade de anulação do ato administrativo por conta da decadência. Não só pela decadência, mas também pela ausência de prejuízo comprovado. Na sustentação oral, aqui, o advogado, o representante, levanta uma série de nulidades do ato da SGH, e, em nenhum momento, a procuradoria negou que ocorreram essas ilegalidades. Mas o que a Lei 9784 fala, de preservação dos atos pelo decurso do tempo, é justamente daqueles em que ocorreu alguma ilegalidade. Aqui, se poderia falar, até usando o exemplo do agente, em anulação do ato a qualquer tempo, se a gente estivesse falando de ato inexistente, ato praticado por vício de competências, por exemplo, o superintendente, por despacho ou por ofício, desse um reajuste tarifário, ou se ele desse uma outorga, ou algo que fosse absolutamente fora da sua competência ou do objeto do ato. Não é disso que se trata. A gente está falando de um ato delegado para a superintendência, que é de registro e de aceite. Quando a procuradoria invoca a ausência de prejuízo, não é por não vislumbrar, nesse momento, o prejuízo para o agente. Por óbvio, na medida que ele é afastado da competição, ele tem um evidente prejuízo. O que se coloca é que no período de cinco anos, entre 2001, quando foi concedido o registro e o aceite, e 2006, naquele momento não tinha nenhum interessado, que como aconteceu aqui, poderia ter inadvertidamente recebido um registro ativo. Então, na medida que nesse período de cinco anos, não surgiu naquele momento nenhum interessado a ser afetado por esse ato que tinha um vício de legalidade inegável, é que a própria lei estabelece uma necessidade de preservação, por segurança jurídica, desses atos que já foram, de alguma maneira, protegidos pelo tempo. A ANEL não tem, na verdade, acredito, nenhum orgulho dessa prática que tinha nessa época de tomar decisões por ofício. A Procuradoria, nesse parecer de 2004, isso de fato foi um marco para uma melhoria de práticas administrativas aqui na ANEL, opinou para que esses atos fossem praticados sempre por meio de despacho. Mas se a gente fosse entender que esses atos deixam de ter validado porque foram feitos por ofício, a gente teria centenas ou milhares de atos da ANEL que seriam anulados a qualquer tempo, pelo mesmo motivo. Por isso, a Procuradoria, nesse caso, superada a preliminar e o agente já foi intimado, opina pela manutenção do ato praticado pela SPH lá em 2001. Assaltado pela Procuradoria, a SGH, ao anular o despacho 441, não teria dado ao agente o direito ao contraditório e à ampla defesa, agente, no caso, a FAPOLPA. Em 2010, 2003, a diretoria anulou o despacho 1509 e determinou que a FAPOLPA fosse notificada para apresentação da manifestação. Ficou ainda previsto que, quando fossem sanados os vícios do processo, o mérito seria analisado. O despacho 1509 é aquele que deu o registro ativo para a Brookfield. A FAPOLPA sustenta, em síntese, que não há qualquer decisão que conceda registro ativo para a realização do projeto básico da PCH São Luís. O ofício 1257, que é esse que a Procuradoria falou, da SPH, que formalizou o prévio registro do projeto básico, afronta o artigo 5º da Resolução 395-2008, o aceito aos projetos básicos foi concedido apenas por ofício e no mesmo ofício acima, não havendo publicação no diário oficial. Sendo inválido o aceito anterior, não pode incidir o artigo 23 da Resolução 343-2008. A própria Brookfield solicitou o novo registro ativo em 2013, pedido indeferido pela SPH no despacho 1510-2013. Segundo a Procuradoria, não atende a melhor técnica a concessão de registro ativo e aceito concedidos em um único ato. Entretanto, o decurso do prazo de cinco anos representa um óbvio para o reconhecimento de uma anulidade. A Procuradoria esclarece que o ofício recorrido é adaptado em 2001, tendo já ultrapassado o prazo previsto no artigo 54 da Lei 9784-99, o que impediria a revisão do ato. Demais, a Procuradoria relatou jurisprudência em que se observou eventual reconhecimento de anulidade do processo. Nesse caso, tal reconhecimento dependeria da demonstração de prejuízo, o que, segundo ela, não foi demonstrado no processo em questão. Assim, conclui que houve um equívoco procedimental que, se é alegado oportunamente e com devida informação do prejuízo, poderia depender do prazo decadencial, em seja a anulidade do ato e de todo o procedimento, a que a administração não pode e não deve tolerar tal expediente. Em sua manifestação, a FAPOPA rebata o entendimento de prescrição, alegando que não poderia ter agido anteriormente, pois não tinha ciência e nem poderia, do teor do aceite do concorrente, uma vez que o ato foi oculto, sem publicação. A recorrente afirma que soube de todo o procedimento somente neste ano, quando teve seu registro revogado. A Procuradoria esclareceu que a prescrição está relacionada exclusivamente com o decorrer do tempo, independentemente de ter sido dada publicidade ou não ao ato. Entretanto, aí vem a minha opinião sobre tudo isso, e hoje, meu penúltimo dia aqui, como eu gosto muito do bom senso, das coisas meio óbvias, novamente vou ser um pouco contra algumas coisas. Entretanto, ultrapassado o aspecto jurídico, apresento as seguidas considerações. Primeiro, concessão de registrativo e aceito ao projeto básico, agora contestado, se deu em 17 de 12 de 2001. Coincidentemente, é hoje, 17, né? Há exatos 12 anos atrás, e a análise do projeto ainda apresenta pendências. Como se pode observar no processo aí listado, a empresa foi notificada, pelo ofício 1840, 16 de 7 de 2013, para apresentar a cronograma final, limitada a 12 meses, sob pena de revogação dos aceitos e inativação do respectivo registro. E atualizar a titularidade do processo, pois o mesmo continua em nome da Brascam Energética S.A. Embora já tenha se passado tanto tempo, cerca de 12 anos, não é cerca, né? 12 anos, a falha cometida ao ser dado o registro para o estudo e o aceito em único documento, parece-me ter sido um erro imperdoável, sobretudo por ter tido, subtraído, prazos relevantes, sido mesmo, para que outros também apresentassem propostas para o mesmo aproveitamento. Sem contar que foi um ato que ficou apenas entre a Né e o agente, visto que o mesmo não foi tornado público. Além disso, depois de tanto tempo, o projeto básico continua com pendência, como se tivesse esquecido na agência, que só foi alertado da existência do mesmo, depois da iniciativa da FAPOLPA. Tanto que quando a FAPOLPA pediu o registro, a SGH o deu, porque sequer sabia que já tinha alguém interessado nesse eixo. Assim, antes da emissão do espaço da SGH 1509 e 1510, duas empresas estavam concorrendo para a elaboração do projeto básico da PCH, quais sejam a FAPOLPA e a Brookfield, nova denominação da Brascam, que apresentou nova solicitação. Em outras palavras, o processo no início deste ano estava involuntariamente saneado, inclusive com o envolvimento da própria Brookfield, que solicitou um novo registro. Dessa forma, entendo que não faz sentido manter o aceito do projeto de base anterior, que não avançou ao longo de dois anos, e retirar da concorrência duas empresas. Nesse contexto, entendo ser prudente acatar parcialmente o pleito da FAPOLPA, dado que acho relevante a concorrência entre os dois interessados. A rigor, nesse caso aqui, na minha opinião, eu não tinha lembrado desse termo, foi falado pelo Procurador-Geral de prejuízo, e durante esse período, para mim, houve um enorme prejuízo para a sociedade, de maneira geral, que um empreendimento desse porte, eu sei que era difícil obter licenças no Paraná, mas, essa dificuldade só passou a acontecer a partir de 2004, 2005, e 2001, não. Por isso, eu não, não é que eu tenha desprezado a discussão sobre, do jurídico, sobre decadência, prescrição, etc. Eu acho que, o melhor que se pode fazer agora, é voltar o processo ao, como ele estava no início desse ano, com duas empresas disputando, para ganhar, para ver quem apresenta o projeto básico, vence e constrói a obra. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por acatar parcialmente, o recurso de depósito para a proposta, contra o despacho SGH-159, no sentido de anular o referido despacho. Voto ainda, por anular o despacho SGH-1510, quem deferiu o preço de registrativo, para a elaboração do projeto básico da PCH São Luís, a Brookfield. Se é portanto, eu coloco as duas, em condições de disputar o novo, o mesmo eixo. É o voto. Em discussão. Divaldo, esse aqui é um caso, onde há de prevalecer o bom senso, no encaminhamento, e vejo que na sua relatoria, esse bom senso parece que foi encontrado. De fato, é difícil, é um projeto de um agente que está aqui há 12 anos, era uma época em que a agência ainda estava em formação, a agência começou a operar em 98, então nós fomos aprimorando ao longo do tempo, o que o doutor Ricardo coloca, que a gente não tem orgulho daquela época, que tomava atos por ofício, mas era prática. Todos os registros, não só esse da FAPOLPA, e igual esse da FAPOLPA, tem vários outros, não era o único. É claro que evoluímos, aprimoramos, hoje nós estamos muito mais maduros, robustos, na lida com o processo administrativo, e aí eu acho que aqui, eu acho que está muito bem encaminhado, a gente tem que sair dessa análise, onde de fato se verifica uma série de procedimentos, que não seria da melhor técnica, nem jurídica, nem regulatória, e que tem que se encontrar uma solução para o problema. E aqui tem um empreendedor que está há 12 anos com um projeto, que não fez nada, e tem um outro que está querendo fazer. Então, em prol até da concorrência, deixa os dois competidores atuarem, e aquele que apresentar o melhor projeto, ele que desenvolva. De fato, o empreendedor que está há 12 anos aqui parado, acho que também não deve ter seu direito resguardado. Ou seja, a gente atirar um concorrente, no caso a FAPOP, e continuar ainda privilegiando esse empreendedor, que está exatos, até um dia, foi até colocado aqui da sustentação oral, simbólico, exatamente hoje é aniversário de 12 anos, que ele tem a autorização para realizar um projeto, que ainda não fez. Também sem prejudicar o direito dele, ele teve 12 anos para fazer, não fez, agora continua tendo oportunidade de fazer, mas agora ele vai ter um concorrente, para também, que quer fazer, demonstrou aqui, toda a vontade de fazer, e já tem até data para apresentar o seu projeto, se não me engano, abril do próximo ano, então que se estabeleça a competição, e que o melhor projeto prevaleça. Quer dizer, então, em síntese, aqui o que essa decisão significa, é tipo zerar o jogo. Começa com os dois interessados, tendo a mesma oportunidade de apresentar o projeto, e agora esperamos que não leve 12 anos. Doutor, o famoso freio de arrumação. Freio de arrumação. Está certo. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por acatar, parcialmente, o recurso interposto pela FAPUP, quanto o despacho SGH, no 1.509-2013, no sentido de anular o referido despacho, decidimos ainda por anular o despacho, também da SGH 1.510-2013, que indeferiu o pleito de registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH São Luís a Brookfield. Próximo. Obrigado. 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 Obrigado.